Em ato no Rio de Janeiro, Bolsonaro volta a pedir anistia para os atos de 8 de janeiro, elogia Elon Musk e nega a participação em tentativa de golpe. A manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro aconteceu na Orla, na altura da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A Secretaria de Segurança Pública Fluminense não fez a estimativa do público presente no ato. Um grupo de estudos da Universidade de São Paulo estimou em quase 33 mil o número de pessoas presentes à manifestação. No discurso de cerca de meia hora, Bolsonaro voltou a defender a anistia para envolvidos no ato de 8 de janeiro em Brasília, quando as sedes dos três poderes foram atacadas por manifestantes. Também pediu uma salva de palmas para Elon Musk, dono da Rede X. Musk tem atacado publicamente o ministro Alexandre de Moraes e ameaçado descumprir determinação de manter bloqueadas contas na plataforma. Por isso, o empresário é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal que apura a existência de milícias digitais. O ato de ontem reuniu dezenas de políticos, entre governadores, senadores e deputados, além de pré-candidatos às eleições municipais deste ano. 25 parlamentares dizem ter doado R$ 5 mil cada numa vaquinha para financiar os gastos com o ato. R$ 5 mil cada mês de semana. Relativamente pequenos semanirinos no sim da altura.